Oi meninas, tudo bem? Não deu pra gravar em casa, comecei no meu vlog de hoje, mas eu estou a caminho, me atrasei pra parear e tô indo agora lá pra casa da Verônica, quando eu chegar lá eu chamo vocês aqui, tá bom? Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite e até daqui a pouco. Meninas, tô chegando aqui na casa da Verônica, ela vai me matar porque eu tô muito tarde já, cheguei muito tarde, muito atrasada. Peraí, estou chegando. Tomara que ela venha. Cheguei na casa da Verônica, gente. Agora eu tô horrível. Peraí, que não dá. Uau! Agora sim! A cara de pessoa acabada, que eu vi igual a pobre, gente, pra não ser assaltada. Olha, meninas, como que tá ficando lindo o cantinho da Verônica, gente. Olha. Tá ficando muito lindo! Olha, gente. A pessoa ainda tá se maquiando e veio pra cá mostrar pra vocês antes que eles terminassem. Qual o nome da empresa de vocês? É Drica Provençais. Da Drica Provençais. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo, tá? Pra você estar entrando em contato com ela, pra fazer um orçamento. Faz qualquer tipo de festa, Drica? Sim, é uma coisa exagerada. Qualquer tipo de festa, meninas. Então, qualquer coisa vocês olhem aqui embaixo no box de informação e vai estar o link da Drica. Meninas, olha que lindo que tá. O que é que você fez no cabelo dela, amiga? Fiz a escova Blue Gold Salvatore. É uma escova progressiva, sem normal. Aí a pessoa vai gravar e bota o dedo na frente da casa. É, nem merece. Mas tá muito linda, Ver. É, e a gente só tá começando. Primeiro eu escovo, faço o produto, né? Lavo com tampão anti-resíduo. Vamos. Três meses. Certo o cabelo, 80%. Aí faço o segundo passo, que é a náscara, que é a progressiva Blue Gold Salvatore, sem formol. Desce o tempo de pausa, de 30 a 40 minutos, dependendo da estrutura capilar do cabelo. Depois eu enxago, tiro o excesso desse produto e escovo e pronto. O resultado vocês vão ver daqui a pouquinho. Quanto tempo eu acho que a brincadeira toda? Ah, varia. Depende muito do tamanho do cabelo. Tem cabelo que dura uma hora e meia. Tem cabelo que dura duas horas. Depende muito de como vai estar o resultado do cabelo. E a manutenção? Como é que funciona? A manutenção é shampoo e condicionador sem sal. Vai ter que retornar quanto tempo depois? A durabilidade do efeito da progressiva varia também, de acordo com a estrutura capilar do cabelo. Normalmente, é de dois a três meses. Três meses para cabelos mais finos e dois meses, um mês e meio, para cabelos mais grossos, mais ácidos. Mas eu estou adorando. O resultado está ficando muito bom. O brilho é incrível. É. Maravilhoso. Porque ela não é só uma progressiva. Ela é um tratamento também. Então ela trata o fio, ela regenera o fio. Entende? Bom, meninas, hoje aqui no salão da Verônica vai ter uma massoterapeuta muito linda, gente. Ela tem uma cara de bebê. Vou mostrar para vocês. O nome dela é Amanda. Oi, gente. Olha que linda, gente. Ela só tem a cara de 13. A carinha de 13. Mas tem quantos anos, Amargura? 20. 20 anos. Olha isso. Parece. Não, não parece. O que você vai fazer aqui hoje no salão? Massagem expressa, também conhecida como quick massage, que aplica a compressão. Assim. Olha aí. Espera aí. Você aperta o ponto por 10 segundos e solta, que é o shiatsu. Que é tipo, estou com dor de cabeça, aperto o dedão do pé. É. Essa é reflexologia. Tipo isso, gente. Não é assim, tá? Só um exemplo louco da Val. É a reflexologia. Também tem nos pés. Os pés, as mãos e a orelha tem pontos que ligam no corpo inteiro. Hum, daqui a pouco eu vou fazer. Ui, arrasou. Vou fazer. Vem cá, minha linda. Tem uma gatinha aqui que é a minha leitora, gente. Olha que linda. Qual o seu nome? Fala, pessoal. Fernanda. Fernandinha. Está aqui hoje com a prima. Que parece que é quase gêmeas. Muito parecida. Vão estar aqui hoje também no Salão da Verônica. Depois eu vou deixar o link da Amandinha aqui embaixo pra vocês, tá bom? Pra vocês entrem em contato com ela também, caso queiram tirar qualquer dúvida sobre esse mundo da maçoterapia. Falei certo? Falou certo. Então é isso mesmo, meus amores. Daqui a pouco vai chegar mais gente e eu vou gravar mais, tá? Beijão. Beijo. Oi, meninas. Então a gente agora já está começando a fazer o meu cabelo. Eu não vou poder fazer o que eu queria hoje porque eu cheguei atrasada. Então a Verônica hoje vai fazer um tratamento no meu cabelo pra estar abrindo um pouco mais as luzes. Ela vai explicar pra vocês agora o procedimento. Meninas, tudo bem? Então, a gente vai fazer um tratamento matizador pro cabelo da Val. É uma butox matizadora. Tá vendo esse amarelo do cabelo dela? Essa butox matizadora, ela tem a função de tirar esse amarelado das mechas. Além de tratar, de hidratar, de reconstruir o fio, de tirar o ressecado do cabelo. Então é um tratamento muito legal. Então eu já lavei ele com o shampoo anti-resíduo. Tá todo cagado. Com o shampoo anti-resíduo. O shampoo anti-resíduo, ele tem a função de tirar toda a oleosidade, todo o resíduo do cabelo e abrir as cutículas pro cabelo poder receber o tratamento. Já lavei, tá? Já sequei 80% dele. Aí agora eu vou passar o produto. Vou deixar o produto com tempo de pausa de 20 minutos, porque ela não quer perder os cachinhos dela. Então eu não vou deixar o tempo todo do tratamento no cabelo. Vou deixar só 20 minutinhos. Só mesmo com a finalidade de tratar o fio e tirar o amarelado dessas mechas que já estão bem, bem, bem... Bem. Todo já entendeu bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Entendeu? Bem pegada. Aí, quando eu botar o produto, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Vocês vão adorar. Beijo. Beijo. Olha o estado da pessoa. Gente, isso não é de Deus não, gente. Aqui, tem que mostrar aqui o produto, ó. Ele é verde. Verde não, né? É verde, eu vejo lilás. Aí tem meninas, ó. Eu tô manipulando o produto agora. Essa daqui é o tratamento, o matizador, a butox matizadora. Ela tem a finalidade de tratar, hidratar, alisar os cabelos e matizar as mechas e o louro que esteja amarelado nos seus cabelos. Verônica também é cultura, meu povo. Muita cultura. Gente, socorro! Olha a mão dela. Tá deixando o meu cabelo azul. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. De nada. Tá quase terminando a aplicação, gente. Dá tchau, Fernão. Tá quase terminando a aplicação, né, amiga? Tu vai fugindo. Olha lá, lá. Fugindo. Não pode fugir, não. Fala, amiga. O que você tá fazendo aí agora? Azul, galera. O cabelo dela tá totalmente azul. Ó. Totalmente azul, ó. Ó, ó. Eu teria que ver direitinho. Ó, olha a minha mão. Tá no kit, né, ó. Totalmente azul. Sim. Tá o cabelinho dela. Tá pensando que ela vai ficar assim. Daqui a pouco vocês vão fazer o caso. Vou ficar toda azul. Socorro. Tá? Vai falando, amiga, que você tá fazendo aí no meu cabelo. Bom, meninas, ó. Agora a gente vai começar o tratamento da botox matizadora. O que a gente vai fazer? A gente vai lavar o cabelo dela. Não, meu irmão. Todo. Né? Eu vou usar o shampoo matizador. Eu peguei aqui. Ele tem pigmento violeta, olha. Ele tem pigmento violeta, tá vendo? Pra gente abrir as cutículas desse cabelo. Pra poder receber o tratamento. Colocar bem esse cabelo. Pra abrir as cutículas pra receber o tratamento, tá? Tirar todo o resíduo. Tem um cheiro maravilhoso. Muito gostoso esse cheiro, tá? Bom, né? Amiga, qual o horário de atendimento? Bom, a gente funciona de terça a sábado, das nove às dezenove. Ou até o último cliente sair. Não tem muito horário certo pra fechar, não, ok? Nosso contato é telefone, daqui do salão é 21, 3165-7606. E o celular é o 9 e o WhatsApp junto, tá, meninas? É o 991-17-3058. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Fala pra mostrar, pras meninas, quem é você. O que você vai fazer aqui hoje, eu não sou a Luana. Oi, eu sou a Luana. Eu sou a professora Mary Kay. A gente vai fazer uma sessão beleza, cuidados da pele, tá? Com maquiagem. As meninas tá aí, ó. Super top, lindas. Então daqui a pouco eu vou gravar mais ela, meninas. E eu moro tanto de ela, que vai ser fechou, tá? Bom, meus amores, voltamos agora com o cabelo já pronto. Gente, eu amei o resultado da Esquipo Botox. A Verônica agora vai dar as instruções finais de como ficou o cabelo e o resultado que ela... Melhor de tudo pra falar. Então, meninas, o cabelo da Val, vocês podem perceber que o cabelo dela foi pintado e em cima dessa coloração puxaram mechas, certo? A bubaxomatizadora, ela só age nas mechas. Aonde é feito o trabalho de mechas com pó descolorante e papel ou touca, mas usando pó descolorante. Quando o cabelo tem tinta, a Butox não funciona. Por quê? Porque ela foi criada e foi manipulada pra que tivesse ação matizadora nas mechas pra tirar o amarelo das mechas, ok? Então, agora o cabelo dela está tratado, tá liso, 20% só. Ela não quer perder os cachos. Ela não quer perder os cachos. Então, quando ela voltar, quando ela lavar, desculpa, os cachos dela vão voltar. Por quê? Porque eu só deixei 20 minutos de pausa o cabelo dela com a Butox, tá? Agora o cabelo dela está tratado, está hidratado, pra poder no futuro, daqui a um tempo, a gente fazer o trabalho de mecha que ela tanto prometeu pra vocês. Não briguem comigo, tá? Por favor, eu vou vir com o cabelo platinado. Prometo, ainda não sei quando, mas a gente vai marcar direitinho o dia, bem tranquilo, pra gente estar trabalhando isso. Nossa, não é nada. E agora vocês vão ficar com o restante do evento, que tá maravilhoso, cheio de coisa gostada pra comer. É, viu? Isso. Muito, muito, muito chocolate, muito chocolate. Muito chocolate. Então, eu espero que vocês tenham curtido hoje. A produção ficou linda. Depois eu vou mostrar fotos de todo mundo que se maquiou, que fez o cabelo aqui, de todos os trabalhos que foram realizados hoje aqui na Saula da Verônica. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo, no box de informação, de todo mundo que trabalhou, percebendo ser tão bonito, tão organizado como foi hoje. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Manda beijo comigo. Beijo, obrigada. Tchau, meus amores.